E o Edson Funky Que a ousadia vai começar Desce gostoso, prendendo legal Sei que você tá fora do normal Mas é desse jeitinho que tá na moral Você tá sensacional Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso Prendendo legal Sei que você tá fora do normal Mas é desse jeitinho que tá na moral Você tá sensacional Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso Prendendo legal Sei que você tá fora do normal Mas é desse jeitinho que tá na moral Você tá sensacional Oh, novinha experiente Eu adoro quando tu sentar Vem aqui na minha frente Que a ousadia vai começar Oh, novinha experiente Eu adoro quando tu sentar Vem aqui na minha frente Que a ousadia vai começar Desce gostoso, prendendo legal Sei que você tá fora do normal Mas é desse jeitinho que tá na moral Você tá sensacional Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso Prendendo legal Sei que você tá fora do normal Mas é desse jeitinho que tá na moral Você tá sensacional Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso Prendendo legal Sei que você tá forado normal, mas é decretinho que tá na moral Você tá sensacional